Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 sinceras desculpas a vocês que tiveram que ver isso. Não, brincadeira. Foi muito divertido fazer, mas a gente paga esses micos aí. O nosso filme tem tudo a ver com o nosso tema de hoje no Olharia SPNW, as heroínas do cinema. Inclusão da mulher na sétima arte, seja como atriz, protagonista, diretora, produtora. E pra falarmos mais sobre o tempo, está aqui a atriz, apresentadora, cineasta, Marina Persson. Tudo bem, Marina? Tudo bem, meninas. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda ao Olharia SPNW. Muito bom estar aqui. Desculpa pra ela também, né? Imagina, estava ótima, gente. Tinha vontade de fazer, assim. Como é que chama mesmo? Kendo. Muito divertido. Achei muito legal. Mas deu mais vergonha de mostrar isso na frente dela. Não, estava ótimo. Deu divertir. Tinha super bem. Atualmente, a Marina apresentou o Cine Drops na Rádio Eldorado, também um programa O Papel da Vida, que fala de música e cinema no Canal Brasil. Acabou de estrelar Cansando a Volta como protagonista. E o nosso filme é também baseado no novo filme Star Wars, que é Rogue One. Uma história Star Wars. A gente vai ver uma parte aí do filme. É um enredo totalmente novo em relação à história Star Wars. E no filme, um grupo de heróis se une com a missão de roubar a Estrela da Morte, que é a maior arma de destruição do Império. E um ponto interessante, e aí a Marina já entra para falar sobre isso, é que a protagonista do filme é a Felicity Jones, que inclusive tem dado várias entrevistas sobre a igualdade de pagamento entre atrizes e atores. E aí entra atrizes e atores, e claro que vai com os cineastas, com os produtores, com todo mundo que trabalha nesse meio. Existe isso fora do Brasil, mas existe também aqui muito no Brasil, né, Marina? Essa discussão tem vindo já tem um tempo, né? Desde, sei lá, digamos que... Desde uns dois anos atrás, desde 2014, que essa questão do feminismo no cinema tem sido pauta, né? Porque começou justamente, eu acho, com as atrizes de Hollywood, né? A Patrícia Arquete, quando ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo Boyhood, ela foi lá e falou assim, olha, eu queria dizer que é muito legal estar aqui, mas nós temos um problema muito grave de desigualdade, de, não só de salários, mas de oportunidades também, né? Então, ela, Mary Striep, enfim, várias... Reese Witherspoon, elas foram reclamar que, enfim, que faltam papéis interessantes para mulheres, e mulheres, inclusive, de outras idades que não só as jovens, né? E isso é muito a consequência também de você ter poucas mulheres na direção e no roteiro dos filmes. Eu nunca tive um discurso, ah, eu sou mulher, eu quero oportunidades iguais, assim, eu... Essa questão do feminismo, assim, e de que, na verdade, a gente tem... De que essa desigualdade existe, que a gente precisa fazer alguma coisa para... E que está errado. Para almoçar. É, isso é uma coisa recente na minha vida também. O que aconteceu? Quando eu estava na faculdade de cinema, para falar bem a verdade, eu... Eu, pessoalmente, eu não sentia isso na pele. Eu não sei se é porque eu não prestava atenção, ou se era porque isso não era uma pauta na minha vida. Eu falava assim, cara, eu vou fazendo, e eu vou indo, e eu vou... Mas é quando, olhando em retrospectiva, eu vejo que na minha turma, por exemplo, de cinema, porque eu fui sacudada de cinema, na minha turma, tinha o mesmo número de mulheres e de homens, mas só eu saí de diretora, entendeu? Eu falo assim, mas por que isso está acontecendo? Foi depois que essa ficha caiu para mim, entendeu? Foi depois que eu pensei, alguma coisa está errada. Por que essas meninas todas que estão nas escolas de cinema não estão fazendo filmes? Então, aí você vê que, de fato, existe, sim, uma questão de oportunidade, entendeu? E isso se reflete também nos festivais de cinema, quer dizer, nos festivais de cinema, todos os grandes festivais de cinema do mundo, e os pequenos também, na verdade, eu estou falando, você pode falar de Cannes, de Berlim, de Veneza, de Rotterdam, de Locarno, o que for, sempre haverá um número maior de filmes dirigidos por homens do que de mulheres. Cada mulher que faz um filme, ela abre espaço para uma outra mulher ir lá e fazer um filme também. Então, eu digo assim, para as meninas, vocês querem fazer cinema? Vai lá, faz, entendeu? O que eu posso fazer é trazer um pouco de força e de inspiração para essas pessoas, assim como eu tive pessoas que na minha vida foram lá e me inspiraram e me falaram coisas que, sei lá, que me abriram a cabeça e que me abriram caminhos e tal, eu falo para as meninas, vocês meninas que querem trabalhar com cinema, seja diretora, seja diretora de fotografia que também é pouco usual, montadora, o que for que você queira fazer no cinema, vai lá e faz, não deixa ninguém te dizer que você não pode fazer. Marina, a gente estava falando também do Rogue One e tem a atriz principal como a Felicity Jones e ela falou, inclusive, que ela espera que o Rogue One, ela contribua para que as mulheres cada vez mais se sintam mais à vontade para protagonizarem esses filmes de ação e a gente já estava falando de filmes de ação no primeiro bloco, né? A gente tem alguns filmes que ficaram marcados, como o Alien com a Seagrini Weaver, mas também a Lara Croft com o Tomb Raider, a gente está vendo aí. Que o Bill, né? Jogos Vorazes, a gente também não pode deixar de citar, que é algo mais recente, a Jennifer Lawrence, aí com Jogos Vorazes, né? Mas eu acho mais legal que o Bill, no sentido de não ser tão... É sensualizado, mas tem uma pegada diferente que normalmente você veria com um homem protagonista. Todos os outros, não sei, eu sinto que é um papel que eu esperava mais. É divergente, né? E aí o próprio Star Wars também, com o ano passado que foi o Despertar da Forza, estava com a Daisy Ridley também, teve esse papel de mulher protagonista. Eu acho que não, eu acho que as mulheres ali, eu acho que todas elas, elas fazem um papel bom em relação... Não, ótimo. Não passando essa parte de feminino, eu acho que sai nesses casos. Eu achei que o Bill seguiu um caminho um pouquinho diferente, sabe? Ele ousou mais. O que você acha, Marina? Eu gosto muito do Kill Bill também. Eu acho que tem As Panteras também. As Panteras, verdade. E o que eu achei legal das Panteras, por exemplo, é que a Jewberry Moore, quando ela fechou o contrato, ela fechou o contrato com a condição de que as Panteras, as do bem, não usassem armas de fogo, que elas só usassem armas brancas. Certo. Então, que é uma coisa também, ela trouxe um pouco de feminilidade para um papel, enfim, é isso, né? Um filme de ação, que tem pancadaria, tem matança, tem tudo mais, mas assim, a única pessoa, a única mulher que usa arma no filme é Demi Moore, que é a vilã. Sim. Então, meio passando assim em uma mensagem, dizendo assim, olha, existe um outro jeito também da gente fazer filmes de ação, sabe? Sim. E que, enfim, é isso, tem que ter o que o público gosta, pancadaria, violência, não sei o que, não, 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 mas assim, a gente vai fazer do nosso jeito. O novo feminismo, esse feminismo recente, esse é uma conquista das mulheres, porque esse feminismo, ele diz simplesmente que as mulheres têm igualdade de direitos, nós queremos uma equidade. Exatamente. Não queremos falar para os homens que estamos em guerra, nunca. O feminismo nada mais é do que isso, até porque tem muitos homens feministas, muitos homens feministas e muitas mulheres machistas também. Na época, qualquer mulher que resolvesse falar alguma coisa já era taxada, já colocava uma bandeira vermelha na cabeça dela ali, então, acho que as mulheres que chegavam a fazer alguma coisa acabavam extrapolando, entendeu? Para sair desse lugar e acabavam sendo mulheres que agrediam por se sentirem agredidas. Então, tinha dois extremos, ou quem não fazia nada e é que agredia. E agora, a gente tem essa oportunidade de ter essa conversa mais tranquila, que é o que realmente deve acontecer. De levantar a bandeira, mas de uma maneira mais tranquila, que a gente consegue discutir, pelo menos. Daquilo que aconteceu, então, tipo, todo mundo que for falar do direito das mulheres vai ter que fazer dessa forma? Não, a gente tem uma reação a uma situação. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre o assunto, essas questões vão se aprofundando e elas vão ficando mais legais para todo mundo. Sim. Porque é isso, eu estou falando, não é uma questão de você entrar em guerra mulheres contra homens, ao contrário, né? Não, não tem nenhum, exatamente. Eu acho que quando a gente tiver igualdade de oportunidades, é bom para todo mundo. Exatamente. E aí, quando as mulheres lutam por essa igualdade, a gente tem que ter ao nosso lado homens que também lutem por isso. E temos. E temos, exatamente. Mas voltando para o cinema, tem uma área do cinema que eu acho que tem muito, que traz muito essas mulheres para o cinema e a gente vê demais, que são as animações, né? As animações é impressionante, como tem mulheres protagonistas. E aí tem Pocahontas, a gente vê Mulan, Frozen, que tem a Ana e a Elsa, tem Moana, e a gente já está falando dos desenhos da Disney. Valente. Valente, exatamente. Valente já mais, né? Sensacional. Uma coisa mais moderna. Essa é uma feminista. feminista, exatamente. É por conta do feminismo que entram essas novas mulheres ou se as crianças, elas começam a assistir e elas também vão mudando porque vão vendo as mães tentando essa igualdade com os homens, com outra atitude. E aí os desenhos vão mudando. As crianças, as meninas, elas querem assistir filmes que sejam do mesmo gênero. Então, menina gosta de assistir coisas de menina, menino gosta de assistir de coisas de menino, entre aspas, né? Porque hoje não existe mais isso. Mas, geralmente, os meninos, gostam de ver carros, as meninas gostam de ver Pocahontas e as princesas, ou a Moana, ou a Mulan, ou a Valente, né? Acho que isso também tem a ver para fazer o balanceamento das crianças que também assistem aos desenhos. É, mas o que a gente estava falando é isso mesmo, assim, eu acho que os tempos, eles, os desenhos, eles refletem também, é um sinal dos tempos, né? Sim. Quando eu era criança, só tinha filme de princesa. Verdade. Hoje em dia que você tem, é isso, a Valente, a Mulan, a Pocahontas, entendeu? A Valente, eu acho que ela é, talvez, o símbolo maior dessa nova mulher, né? Dessa nova princesa, porque a Valente, ela é uma princesa e ela não quer ser uma princesa, ela quer, ela gosta de espada, ela gosta de lutar, e a briga dela com a mãe é, tanto pra ter aquele cabelo que não é de princesa, né? Então, a Valente, ela tem várias questões, né? Ela tem várias questões, assim, de direitos, primeiro é de ter o cabelo que ela quer ter, o cabelo dela natural, e ela quer isso, ela gosta de arco e flecha, ela gosta de espada, ela gosta do que seriam as brincadeiras de menino, né? Entre aspas. Pode discutir, a gente pode chegar lá, a gente pode começar a fazer isso, né? A gente pode dar continuidade a isso e eu acho que é isso que a gente está fazendo no Olharia SPNW, mas a gente está chegando ao fim do nosso programa, infelizmente, foi muito legal o nosso bate-papo. Flavinha, a gente se vê semana que vem, Marina, muito obrigada pela sua presença aqui, foi muito legal a gente poder discutir um pouco desse feminismo, dessas mulheres no cinema, você é uma delas e é muito legal que seja assim. Sim, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse assunto aqui. Viemos falar de cinema e virou feminismo e como não falar de feminismo com a Marina, né? Eu acho que não tem jeito, só entrar em nutricionismo, são, né, Marina? A gente começou nos bastidores na próxima nutricion. Vamos deixar para a semana que vem? É, vamos chamar ela de novo. Ah, então tá bom. Pessoal, semana que vem é Tama, a gente se encontra novamente para mais um assunto do mundo feminino e do mundo dos esportes aqui no Olharia SPNW. Tchau! 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 Tchau!